Bonito quando casa de longe, tudo maquiado, cheiroso A mulher vai cedo já lá pra tomar o banho de ervas De flor Leite de aveia Passa abacate na cara, assim, ovo Botox Agora tão botando também bostox Ah, aduba mais, né? A pessoa vai O dia inteiro, cheirosa Marido vai fazer a barba Faz barba até ele com a finete Pra tirar aquele espelhinho encravado Nós que temos sangue de negro Pelota aqui, ó Eu sofro com uma coisa me adora com isso, ó Aí vai com a finetinha inteira, assim Que é que eles têm, né? Escova o dêm Escova a língua Pra casar Ah, ali é fácil Segurar na mão dela Eu te recebo Por minha mulher Eu te prometo ser fiel Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Amando você Respeitando você Todos os dias Abastecer Segundo as quatro leituras de hoje Na força da Palavra de Deus Que eu te prometo ser fiel